Bora lá então, então Mike, aqui ó, tem a alavanca e quando eu acionar essa alavanca, vocês podem ver que tá tudo pronto aqui ó, quando eu acionar essa alavanca, a gente vai, Mike, mudar o mundo inteiro de Minecraft, vai mudar a guerra inteira do Minecraft Guerra, porque antes a guerra era só de espadas, agora, Mike, a guerra vai ser de mísseis intercontinentais Você tá pronto, moço? Tô pronto, pode lançar 3, 2, 1 e já! Meu Deus, caraca, vai cair em cima de mim Meu Deus, tá voando, tá voando, tá voando, vai cair, vai cair, vai cair Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Guerra, junto com o moço Mike Fala galera, que fala moço Mike, junto com o Juninho Fernão Bucano E o Juninho, e bom galera, nesse episódio a gente vai fazer uma coisa super da hora, caramba Eita Juninho é imortal Meu Deus Deixa eu ver, mais uma vez, só mais uma vez Mais uma vez Nossa! Mas bom galera, nesse episódio a gente tem um plano de fazer uma coisa muito da hora Como vocês disseram, na verdade muita gente disse nos comentários Tem um mod muito da hora nesse modpack que é o ICBM Que é o Intercontinental My Souls in Minecraft É isso né Mike? Sim, Intercontinental My Souls in Minecraft Sim, e a gente com esse mod, a gente pode fazer mísseis, tipo gigantes que vão voando sozinho A gente, tipo, programa coordenada, tipo vai pra coordenada tal e tal e tal e ele voa sozinho e vai lá e cai e explode, como se fosse esse míssel de guerra mesmo É muito da hora, sim, de verdade Você só marca a coordenada e você aperta o botão e pronto, ele vai lá na base e destrói sem o mínimo esforço da gente Sim, ou seja, isso que a gente vai fazer nesse episódio Nesse episódio a gente vai se focar pra fazer esses mísseis No caso são vários mísseis que a gente pode fazer, pode ser míssel nuclear e diversos outros jeitos Mas a gente vai fazer um míssel simples por enquanto, no caso A nossa ideia mesmo é fazer uma sala de controle Pra que no caso, no meio da guerra, a gente fale assim JV, JV, JV Seguinte, o pessoal tá guardando, tá fazendo a guarda da base deles pelo castelo em tal coordenada Vamos supor que o JV que tá na sala de controle cuidando dos mísseis Deu fala, essas coordenadas são Deu aperta F3 547 menos 1100 Taca JV, taca Dele aciona o míssel aqui na nossa base Daí cai na nossa base, porque esse coordenado é na nossa base É, né Mas vamos supor que a coordenada é da base deles, vamos falar assim Daí o míssel vai sair voando na nossa base e vai cair e explodir na base deles Assim é muito da hora, vocês devem ter visto aí no começo do episódio um trechinho de como funciona o míssel Esse episódio vai ser muito da hora, vai ser muito épico A gente vai fazer esse míssel que é bem legal Mas antes também a gente queria dar um aviso Seguinte, a gente, vocês sabem do Twitch TV talvez Hoje, sábado no caso Tem uma live stream no Twitch TV de a gente jogando Minecraft Guerra, beleza Não é certeza, mas já fiquem de olho, a gente vai colocar um vídeo, qualquer coisa Mas já fiquem meio atentos que talvez tenha uma live stream, beleza É... Oi Ele come comida, faz mais... Olha, ó Mike Oi, esse homem que... Oi Eu tô com medo O Juninho fez um barulho bizarro Não gosto do Juninho Sai, Juninho! Bom, galera Seguinte, a gente vai fazer o seguinte Vai ter uma live stream talvez hoje, como eu já disse E outra vez o seguinte A gente tinha colocado ontem, na sexta-feira, dois vídeos No mesmo dia Um foi do desafio do Hellobrine e o outro foi da Guerra dos Canhões A gente tinha feito um teste pra ver se valia a pena colocar dois vídeos por dia E realmente o feedback foi incrível A gente gostou bastante Muita gente gostou de ter dois vídeos por dia Porém, é uma coisa meio complicada É muito difícil fazer... JV Você me respeita Você não vai virar eu não É o JV esse aqui que tá virando eu Mas bom Tô confuso, não sei quem é você Eu sou esse aqui, eu sou esse aqui Ah, então vambora Bom, é o seguinte E o feedback foi ótimo Muita gente gostou de colocar dois vídeos por dia e tudo mais Só que A gente já acionou a Dashboard A gente vai ter que... Só que a gente vai ter que fazer o seguinte, Mike É... Colocar dois vídeos por dia é muito cansativo E é quase impossível pra gente Porque a gente percebeu ontem Que é muito complicado colocar dois vídeos por dia Eu sei que tem youtuber que consegue Parabéns Porque eu... É complicadíssimo A gente foi dormir tipo 4 e 5 da manhã Tentando gravar os vídeos Editando e renderizando Pra poder enviar eles E... Bom Eu tenho que ter uma história estranha Você acha que eu sou bobo? Mas com esse mob É o mais da hora É o mais legal pra você atravessar Eu virei um bichinho qualquer Você vira uma aranha de 5 metros Ai, mas eu bati com você sem querer Desculpa Com você sem querer E, bom A gente vai fazer a seguinte forma Se o vídeo for muito longo Tipo, tiver uns 20, 30 minutos de duração Vai ser só um vídeo por dia No caso, esse vídeo de Minecraft Guerra Vocês podem ver pelo tempo do vídeo Ele vai ser um vídeo um pouco longo Ou seja, hoje só vai ter um vídeo Mas se a gente colocar algum vídeo De mais ou menos 10 minutos por aí Vai ter um outro vídeo Às 6 da tarde Daí mais ou menos De uns 7, 8, 10 minutos também Beleza? Pra ficar uma média de 20 minutos por dia Que você pode ver os vídeos do Tazer Craft Assim fica legal E a gente consegue manter Uma média de vídeos no canal Sem também a gente quase morrer De tanto gravar E também vocês ficam felizes Por ter vários vídeos no canal Então a gente vai fazer desse jeito Isso é engraçado A cara dele Já saber figurou esse velho Mike Mas beleza A gente vai ter que fazer o seguinte Pra gente fazer os itens do mod do ICBM Eu vou digitar aqui Mod.ICBM Eita Ai, 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 ai Ai Ai, que desgraçado Quem é matar Deixa eu descer aí embaixo Pra mostrar Então a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que fazer vários itens Pra gente poder fazer O míssel funcionar Primeiro A gente tem que fazer a TNT Que no caso A gente vai fazer uma TNT bem simples Que é o Condensate Explosives Que no caso é a TNT mais simples Mike Que tem dois CBM No caso a TNT É bem simples A gente junta duas TNTs Mais uma Redstone E a gente consegue três TNTs Dessa Condensate Essa Condensate TNT é praticamente Uma TNT normal do jogo É praticamente Ela é igual a Vanilla É igual a TNT Vanilla Ela explode praticamente na mesma quantidade Obviamente tem vários TNTs de vários tipos Tem uma TNT que explode fogo Tem uma TNT que explode Flechas de fogo Ou seja, são vários tipos Mas a gente vai fazer a padrão por enquanto Pra não começar muito rápido E até Porque, bom Não dá pra avançar muito rápido de direto Sem fazer algumas coisas básicas Beleza? A gente também vai precisar, Mike Fazer uma plataforma de lançamento Que a gente vai precisar de bronze E uns circuitos A gente vai também precisar fazer, Mike Um negócio de suporte Pra dar mais uma Pra dar uma Eu não sei explicar Mas pra ser mais preciso O missão onde ele vai cair Entendeu? Essa plataforma de lançamento Esse suporte E a gente também vai precisar Do próprio missão em si, obviamente E o centro de comando Que é o Launcher Control Pra fazer todos eles A gente vai sempre precisar Do circuito básico E também precisa fazer O missão em si Que é o módulo do missão Pra fazer o módulo do missão, Mike A gente vai precisar de steel Então galera A gente vai precisar de steel No caso A gente tem steel de sobra Mais ou menos um 17 Talvez a gente vai precisar fazer mais Porque steel não é um bloco Tipo que você acha em minas Em cavernas e tudo mais E você minera ele A gente tem que craftar o steel Que no caso é aço Você tá dançando no meio da minha explicação A música é algo que deve ser acoplada A várias explicações E vários monumentais Egípcios e gregos Você não vai acionar o míssel Pronto Tá determinado Você não vai acionar o míssel Eu vou acionar o míssel Você não vai acionar Não, não Tira esse Juninho de perto de mim Pega ele Juninho Pega ele Juninho Pega não Juninho Mas bom Então Seguinte Vamos voltar A gente vai precisar Mike Então pra começar A gente já tem aqui 17 steels É E a gente vai precisar fazer Então condensate explosivos Então bora fazer a TNT? Bora Bora Então o que que tá aqui junto Ah é o Kevin que tá aqui voando Então bora fazer a TNT então Deixa eu vir pra cá É a gente tem Acho que tem gunpowder de sobra Não tem? Acho que a gente tem umas 11 ou 17 gunpowders Baú Não sei se tá com você Tá com Ah a gente tem 27 Mike Hum Perfeito E a gente tem A gente tem 100 de bloco Não dá pra transformar A areia Eu tenho areia Eu tenho areia no meu baú Você tem? Sim Eu não dá pra transformar Opa tem Peraí Tem? Ah não É não tem como a gente transformar Então a gente precisa fazer aquela Um crafting table Que faz tipo Os crafting table De volta Tipo Você faz alguma coisa Ela retrocede Que você fez É o contrário E dá pra gente pegar a areia Sim Onde você tá? Eu Eu tô no limbo Limbozo do real atômico Beleza Então quando você tá no limbo Limbozo do real atômico Eu vou começar já a fazer o seguinte Uma coisa que a gente precisa Além de fazer a TNT É fazer também O módulo do missile Como eu disse Então a gente vai precisar de steel E um circuito básico Pra fazer um circuito básico A gente vai precisar de Headstone comparator Headstone em si E uma bronze plate Pra fazer uma bronze plate A gente vai precisar de bronze Óbvio E um ford hammer Mike Ford hammer é um item novo Que colocou no industrial craft 2 Você vai precisar disso Pra fazer a grande maioria dos crafts Sim Agora tá muito mais chato de fazer as coisas É Tá meio chatinho né Sei lá Na verdade Não é que antes era legal Mas sei lá Não Antes era menos complicado É Não Antes era menos besta Porque esse martelo Acho que ele foi sem necessidade Perdoa É É É Só uma coisa que não mudou muito Peraí Caramba Cadê o nosso ferro Uai Será que não tem ferro não Não tem tudo Menos de ferro A gente tem ferro Calma aí Deixa eu lembrar Ah Eu já sei No baú do Matt Deve ter um pouco de ferro Alguém deve ter pegado o ferro Agora há pouco Porque Poxa Eu lembro de ter Antes de gravar Dá uma olhada O Kevin Foi pra Passou na loja de ferro Não Lá no Lá na sala de baús É Então Vou pegar um pouco de ferro Caramba Bater em mim Eu vou morrer Ó Então a gente vai precisar de stick Eu vou ter que pegar mais stick Lá na sala de baús de novo Que vai precisar Caramba Eu tô com meio coração Que desgraçado O Kevin bateu em mim Nossa Kevin Você tá roubando O Kevin também tá com coração Ele quis ficar igual comigo Obrigado A gente é irmão agora Agora a gente tem o mesmo número de corações Eita Eu vou Mike Eu vou pegar e vou comer um bife verde Se eu morrer Meu Deus O que aconteceu Eu não sei Eu vou comer um bife verde também Não coma um bife verde Mike Nunca na sua vida Não toque nesse bife Ele não te pertence Eu queria comer um bife verde Sim Eu sou mais Comer minhas blackberry Que raiva Bom Eu acho que tem madeira aqui Deixa eu ver A gente tem madeira aqui Caraca Não tem nada Nossa senhora Nossa Baús A gente tinha organizado No primeiro dia Tava funcionando tudo certinho Só que no contempo Foi bagunçando E agora você não acha mais nada De jeito Só o Johnny Acho que a culpa é do JV Eu só acho A culpa sempre é do JV Cadê Ou do cafeinato Um dos dois tem sempre a culpa Eu preciso de mais um stick Aqui Peguei Beleza Olha então Mike Eu vou fazer o Ford Hammer já Que é assim que faz Daí você bota a ferra aqui em volta Aí beleza Eu fiz ele Aí já tenho ele Cara Eu encontrei minha farinha mágica Num desses baús Por isso que eu tava desaparecido Como você perdeu ela Não tinha uma no outro baú Acho que é minha aquela lá Mas ó A gente vai precisar mais Então eu vou fazer o Bronze Plate Você faz o Redstone com o Pareto A gente vai precisar de quatro No caso vai precisar de mais ainda Mas você faz A gente vai precisar de três Redstones Um Nether Quartz E três Stones Nether Quartz A gente tem quase um pack Aqui a gente tem praticamente dois packs de Nether Quartz Eu tinha muito Stone Acho que eu guardei aqui no baú Eu tenho Stone Brick Mas dá pra queimar aqui A gente tem algum lugar que queima aqui Uma Forna Senão vai ter que ir lá no outro lado queimar Não, não, já tem tudo que eu preciso aqui Já porque Quando uma pessoa é bom Já tem tudo Já tem tudo Eu vou pegar um bronze Um pouco de bronze aqui E já vou craftar esse bronze Pra virar um Bronze Plate Deixa eu colocar aqui Aí eu vou fazer um Muito preciso demais ainda Vou fazer uns quatro aqui Que eu não sei quanto que vai usar Mas eu fiz uns quatro Beleza? Fiz quatro Bronze Plates Olha Juninho Você tá vendo fazer aqui? Tá me ajudando aqui A fazer os Crafts Beleza Steel a gente já tem Flint e Steel não é difícil de fazer É muito simples Não tem erro É... Eu acho que agora A gente só precisa mesmo Fazer esses Redstone Comparator mesmo Mike Só eles que faltam Quantos que você quer que eu faça? Quatro? Ó, a gente Vamos ver quantos vai precisar Pra fazer o... Eita Pra fazer o míssel A gente vai precisar de um Ok? Pra fazer o lançamento A gente vai precisar de outro Ou seja, são dois A gente vai precisar Daí pro painel de controle Três E a gente vai precisar também Pro suporte Não, não vai precisar pro suporte Então a gente vai precisar de três mísseis Três mísseis não Desculpa Três circuitos básicos Dos CBM Então você vai precisar fazer quatro É... Peraí, quantos que precisa pra fazer? Vou fazer dez Vou fazer dez Quatro, oito, nove, dez, onze, doze Vai precisar de doze Certinho? Certeza? Absoluta? Sim, absoluta Doze... Doze... Redstone lá Comparator E dá pra fazer tranquilamente Meio complicado aí Sim, é meio complicado Mas vale a pena Sei lá Ó, acabei de fazer Já fez os doze? Já, só bom Tá, eu vou fazer o redstone O... Você tem redstone torch? Deixa eu pegar um pouco de redstone Tenho, eu tenho cinco Acho que vai precisar de mais Mas... Juninho? Ele comeu? Não, não comeu não Eu fiquei com dúvida Aí Ó, você me deu Beleza, então deixa eu ver Então a gente tem aqui O redstone torch A gente também tem A steel que eu já precisar A plate E no caso É, a gente Só falta redstone comparator Daí a stone Não, não Desculpa Só falta daí a stone Pra gente fazer o... É... Não, não Só falta... Falta nada O redstone comparator Só falta redstone comparator A gente faz daí Peraí, então toma Se me dá redstone comparator Eu faço Meu Deus, o Juninho quer comer tudo Meu Deus, o Juninho Para de comer as coisas Eu peguei um card Eu vou... Eu vou organizar os negócios do Juninho aqui Porque ele também tem um baú Não tá muito organizado Beleza Ah, você me deu doze aqui Então eu vou colocar Três aqui Três aqui Três aqui Três aqui Mas sumiu tudo por quê? Três aqui Aí Beleza, moço Coloquei os três no meio Vou colocar Os... Caramba Vá pra lá, item Aí, beleza É, agora a gente vai precisar De tocha de redstone Isso, eu não tenho que colocar em volta, né? Deixa eu ver se é em volta Não, a gente tá fazendo alguma coisa errada O que eu tô esquecendo? Hum... Você tá fazendo qual? O... O... O circuito básico Ah, é redstone Eu achei que era redstone torch É redstone Me confundi, desculpa Beleza, então eu vou colocar aqui Três 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 E três E a gente vai fazer agora o circuito básico Mas eu fiz um Fiz dois E falta mais um Deixa eu colocar aqui Beleza, mas eu já tenho todos os circuitos básicos Então... Então... O circuito básico Que na verdade era o mais difícil desses craftings aqui Entre aspas, né? Não é que é difícil A gente já fez Então, ó A gente vai precisar fazer agora É... A TNT E fazer o condenser É... Condenser TNT lá Eu quero fazer a TNT Você vai fazer a TNT? Beleza, enquanto você faz a TNT Eu vou fazer o módulo do míssil, beleza? Que eu já vai precisar de steel e flint em steel Então... Eu tenho ferro aqui Eu só vou precisar de flint E onde eu vou ter flint? Aqui tem... Aqui tem... É... Gunpowder Pólvora Eu tinha pegado um pouco Eu vou devolver aqui Devolvi, ó Eu coloquei 27 no bloco mob drop Eu tenho que achar... Não, aqui não vai ter Eu preciso de flint Será que flint está nos itens vegetais? Será que eu... Ó, tem um flint em steel Mas eu não sei se vai funcionar Porque ele está gastado Caramba, a gente precisa de flint A gente não vai ter flint Só se vir aqui lá nas gemas e derivadas E fazer um, não? Aqui, ó Tem vários Dá pra você fazer aqui Flint em steel Ai, obrigado Obrigado Beleza, então eu vou fazer um aqui Valeu Aqui Beleza, então agora a gente vai fazer o crafting Seguinte, pra fazer o crafting Do módulo do míssil Você já precisar colocar steel aqui nessa forma Nessa ordem aqui Deixa eu colocar Caramba Peraí, quantos... Quantos TNT a gente vai precisar? Você... É... Faz um com o TNT que vai vir 3, se eu não me engano Daí dá de sobra pra gente daí Tá bom Tá bom Daí eu vou colocar daí O circuito básico aqui E no meio Vai vir... Ué, peraí O que tem que vir no meio? Vixi, agora eu me confundi Deixa eu ver Ah, vai vir... Ah, é o flint em steel, me desculpa Então aqui Vai vir o flint em steel E eu já fiz então O módulo do míssil O módulo do míssil em si É a carapaça dele, sabe? A... Tipo, a forma dele Daí a gente tem que colocar o... O explosivo dentro Que no caso você que tá fazendo aí É... Então a gente já tem o míssil em si Agora a gente só precisa fazer os módulos dele Então eu vou fazer A plataforma de lançamento dele Beleza, moço? Beleza Tô terminando aqui a tentei Beleza Enquanto você faz aí Eu vou pegar e vou fazer É... A plataforma Vai precisar de bronze Bronze a gente já tem tipo de sobra Fiz seis Eu fiz seis Fiz seis? O máximo que eu consegui fazer Meu Deus Qual que eu explodi a sala de baúsa Agora eu vou fazer o... Eu vou fazer o... Ah... Ai... O condensão de explosivo Beleza Enquanto você faz isso Eu vou fazer o painel de controle Isso deu nove Olha aqui Quero testar isso Meu Deus Juninho comeu Juninho Cuidado, Juninho Você é uma bomba humana Juninho Cuidado, Mike Tira com calma Peraí Cuidado Nossa Tirei, tirei Perder tudo Moço, a gente vai precisar de... Agora só falta o seguinte A gente vai precisar de vidro Pra poder fazer o painel de controle E a gente vai precisar Só de vidro mesmo Só de vidro Não sei se a gente tem vidro aqui Geralmente todo mundo pega o nosso vidro E não sei o que faz com ele É, ele some E meus itens estão de novo Uma bagunça geral E eu... Eu sou um idiota Porque eu deixo isso virar uma bagunça Deixa eu limpar um pouco aqui Eu vou tacar tudo aqui Depois eu arrumo Você não faz um Juninho pra você também? Se você diminuir a bagunça Eu nunca teria um Juninho na minha vida Você tem que entender isso Ah, você não quer entender Ó, peraí Moço, não tem areia não Acabou nossa areia Tem que buscar Me perdoa Beleza Então a gente busca E daí quando a gente voltar com areia A gente já vai fazer o painel de controle E daí já dá pra já começar A fazer o míssel E daí mais vai faltar algumas coisinhas Bem básicas Mas a gente já vai falar daqui a pouco Então a gente já volta Bom galera A gente pegou areia Então agora pra gente terminar O craft é o seguinte A gente só precisa colocar vidro aqui em volta Botar o circuito básico aqui E colocar uma redstone ali A gente deve invertir os lados Aí E a gente já fez agora Um painel de lançamento Então a gente tem todos os itens necessários Agora pra fazer o nosso míssel Você tem aquele bloco de TNT pra mim? Você pode dar pra mim? Desculpa, eu falei errado Conhecendo explosives Não tantos Só um Tenho medo de segurar esse negócio Você é louco Facility eu acho Vou pegar aqui a plataforma de lançamento Se ele quiser pode dar um TPA também Ele tá vindo voando aqui Olha aquele morceguinho Vamos mostrar pro Batista Então é o seguinte A gente tem a plataforma de lançamento Vamos colocar o painel de controle O painel de controle é essencial Pra você dar as informações Pra onde ele vai Pra ser acionado E tudo mais Aqui na frente Vamos colocar também O support frame Aqui atrás Bom galera Então a gente colocou aqui O generator E tudo mais Colocou um pouco de carvão Pra queimar Ligou ele na batbox Pra poder armazenar um pouco de energia Não ficar perdendo Superdiçando ela E ligou aqui também No míssel E o míssel já tá com 5 mega diálogos necessários Pra fazer ele funcionar Só que a gente colocou Mike A coordenada tá muito próxima Então ele não pode disparar Seguinte A gente precisa descobrir Uma coordenada interessante aqui Que dê pra gente ver E fazer um teste desse míssel agora Que coordenada? Só precisa falar o número Pra gente assim Olha aquele deserto Parece ser legal Aquele deserto não Aquelas planícies ali Tá vendo? Qual? Pera aí Quem é morcego? Sou um morcego Vou lá agora Siga meu rastro Não tô vendo seu rastro não Aqui ó Aqui é meu rastro Ah agora tô vendo Agora tô vendo seu rastro Beleza Só você mandar a coordenada Pra mim Mike O X e o Y Que é o programa Que já a coordenada X e o Y ou o Z? É o X e o Z Desculpe Ó Eu vou escrever a coordenada Você tá com o chat ativado? Tô 642X Ah E o Z é Menos 1011 1011? Uhum Eu tô vendo vocês aqui Vou ficar aqui de aproximado Beleza Então você tá observando aí Então vai aonde? Vai nessa árvore? Bom galera A gente colocou a coordenada Então o míssel vai cair Exatamente nessa árvore Que eu tô filmando agora E você tá pronto Mike? O Mike tá lá do outro lado Filmando também Pra ver se vai cair em cima dele Vai matar ele O que vai acontecer? Você tá pronto aí do outro lado? Tomara que a gente vem Eu tô muito pronto não Mas vamos lá Bora lá então Então Mike Aqui ó Tem a alavanca E quando eu acionar essa alavanca Vocês podem ver que tá tudo pronto aqui ó Quando eu acionar essa alavanca A gente vai Mike Mudar o mundo inteiro de Minecraft Vai mudar a guerra inteira do Minecraft Guerra Porque antes a guerra era só de espadas Agora Mike A guerra vai ser de mísseis intercontinentais Você tá pronto moço? Tô pronto Pode lançar 3 2 Meu Deus 1 e Já Meu Deus Caraca vai cair em cima de mim Meu Deus Tô voando Tô voando Tô voando Vai cair Vai cair Vai cair A gente errou o alvo Ai 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 galera Como a gente Eu não caí Ah mas A gente fez 15 blocos também né Ah não caiu aí moço? Nossa Fez um rombo aqui Eu não sei se é essa mina Ah agora que eu vi Achei que a gente tinha A gente errou a árvore Mas pegou o próximo Lembra que a gente falou Que tinha uma Bom galera Deu essa errada Por causa que é normal No caso Ele não é exatamente preciso Tem essa margem de erro De 15 blocos No caso E acabou caindo um pouco do lado Mas mesmo assim foi legal Foi muito da hora voando E esse é o nosso plano Mike Lançar mísseis No caso Intercontinentais Que é o nome do Do míssel né Na base deles Então vamos fazer um teste Um pouco mais complicado Bora fazer o último teste Desse vídeo mais da hora Então bora Vamos acertar um míssel Na base deles Bom galera A gente tá nesse dia chuvoso aqui Pra fazer um teste Seguinte A gente colocou As coordenadas Lá no míssel Lá longe Lá na nossa base Que o Mike tá filmando agora As coordenadas pro míssel cair Bem aqui ó Bem nessa floresta Aqui do meio Ok Então o Mike vai acionar o míssel E a gente vai ver Quanto tempo demora Pro míssel vir aqui E pra ver se ele funciona Se ele realmente cruza Praticamente Essa distância aqui ó Essa distância inteira aqui Voando o míssel E cair exatamente onde a gente colocou Se isso der certo Mike Vai ter uma pessoa Que vai ficar lá Na nossa base Controlando inteira O sistema de míssel E tacando mísseis E tacando mísseis Na base dele inteira Ou seja Vai ficar uma guerra Tipo É Sei lá É Vai ficar uma guerra Tipo o exterminador do futuro Sei lá Então faz a contagem Você aciona o negócio Que a gente vai ficar aqui Olhando aí O Batista aqui Então vai Vai Contagem para o lançamento Do míssel Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tá indo Meu Deus Você lançou? Tá indo muito rápido Meu Deus É agora Então se tudo der certo Vai cair mais ou menos Nesse lugar aqui Então bora ficar de olho já Batista Bora ficar mais ou menos Por aqui Tá trovejando Nosso míssel subiu muito Calma Tá chovendo demais Será que vai cair um raio No míssel E o míssel vai explodir? Não sei Acho que não Meu Deus É agora É o teste É o teste Que falta Mike Meu Deus Tá chovendo muito Com muito trovão Sim Tá chovendo demais Você tá ouvindo Algum barulho dele Batista Não Batista não tá ouvindo Vai cair a qualquer momento Nossa Que susto Tá caindo muito rápido Ele vai cair mais ou menos Por aqui galera Em algum lugar aqui Ele deve cair A gente vai ouvir Um barulho de míssel Quando ele estiver chegando Mais ou menos Quantos segundos Que a gente já lançou ele Mike? Uns 15? Ué faz uns Faz quase um minuto Me perdoa Nossa eu tô vendo Tô vendo ele caindo Nossa Mas que ele veio Quero ver também Caraca Ele explodiu bem aqui Aceita o TPA Nossa eu vou aceitar Ai tem muito bicho atrás de mim Caramba Cadê ele? Ué o míssel explodiu aqui Mike Ataque Caraca Que rombo que fez Caramba galera E demorou algum tempo Mas chegou Ou seja A gente vai usar isso na guerra Nossa a guerra Nossa estratégia então Vai ser tacar mísseis Intercontinentais Na base deles Então eu sei que pegar a TNT Acionar uma TNT aqui do lado É mais fácil Do que simplesmente tacar O míssel Mas o show off É necessário né É muito mais da hora É mais fácil também Se os caras virem matar a gente E tem vida agora na guerra né Se a gente morreu Um número determinado de vezes A gente tá fora da batalha Antes da contagem Sim E tem aquela coisa Na guerra Em vez de acionar uma TNT É muito mais Tipo Qual que é mais emocionante Se eu não matar uma TNT Sai correndo Ou do nada Todo mundo Mísseis Dei olha pro céu Assim tá caindo o mísseis É muito mais da hora É muito mais época A guerra vai ficar muito da hora No episódio 5 Vamos ver então O que vai acontecer Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ficou bem demorado A gente teve que gravar bastante Pra já tirar uma dúvida Deve ter muita gente Deve estar com a dúvida De porque eu tenho O launcher support frame E a plataforma de launcher aqui Sendo que eu usei elas É o seguinte Quando a gente colocou elas no chão O servidor crashou E acabou dando esse pequeno problema De por algum motivo Voltar pro servidor Mas ficar no nosso inventário Por isso É um pouco bugadinho Esse CBM Vocês podem ver que o missile Ele vai meio que teletransportando Mas no single player Ele voa certinho Voa bem direitinho E tudo mais Então é isso galera Obrigado pra quem viu até agora Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E tchau Tchau Woo 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 Tchau 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 Tchau